A Benacentes das Gerais estima que cerca de 256 mil veículos circulem pelo sistema MG050, BR-265 e BR-491 durante o período de festas de Natal e Ano Novo. Durante a operação do Natal, entre os dias 24 e 26 de dezembro, a previsão é de cerca de 122 mil veículos. Na operação do Ano Novo, entre 31 de dezembro e 2 de janeiro, a previsão é de 134 mil veículos. Durante as operações especiais, a concessionária informou que estará atenta e com recursos mobilizados de guinchos do Centro de Controle Operacional, do atendimento ao usuário e nas praças de pedágio. Em caso de qualquer incidente, os motoristas devem ligar e solicitar os serviços oferecidos gratuitamente a qualquer hora do dia ou noite para o telefone 0800-282-0505 e escolher a opção 2. As obras que podem causar interferência no tráfego serão suspensas em ambos os feriados, mantendo as obras que ocorrem paralelas à rodovia. Para reforçar a segurança viária nestes trechos, foram instaladas placas de atenção indicando o ponto sob intervenção, além de dispositivos de sinalização noturnos para alertar os motoristas. A BNASCENTES da Gerais recomenda ainda que neste período de chuvas, o motorista, antes de viajar, verifique as condições gerais do veículo, redobre as atenções na rodovia e nunca exceda o limite de velocidade da via.